Quase um milagre. Você tem certeza? Tenho. Absoluto, agora eu tenho. O s... o sêmen do meu filho... Ele... O Daniel, ele nunca falou nada a respeito. Não. Não, ele nunca mostrou o menor interesse em guardar o próprio sêmen. Doutor Ricardo... Não, isso não pode ser. Doutor Ricardo, eu sei. Eu saberia... Alguém no laboratório teria me dito isso. Me deixa explicar, eu explico. Mas, Breno, não tem outra documentação que você possa provar? Esse documento aqui não prova. Que história é essa? Isso é uma ideia de tapafúria demais. Me deixa explicar, eu explico. Assim que o Daniel e eu começamos o estágio na clínica, tinham um trabalho para entregar sobre infertilidade masculina e manipulação de gametas. Até que meio que na brincadeira assim, o Daniel lhe colheu o sêmen dele. Nós fizemos a contagem dos espirmatozoides. Fizemos o trabalho todo como se... Meu Deus. O material que não foi aproveitado ia ser descartado, mas acabou que ninguém autorizou. E há uma semana, Doutor Ricardo, isso veio na minha cabeça. Eu tinha esquecido. O Daniel também, eu tenho certeza. Eu... Eu achei o número de identificação. E finalmente... O material está criopreservado na minha clínica. O sêmen do meu filho. É, eu sei que... Bom, Doutor Ricardo, o senhor me desculpe. Eu tenho entrado aqui assim, feito um doido, mas é que... Sei lá, de alguma forma eu achei que era uma boa notícia e... É vida. É vida, Breno. É a vida do meu filho. Se isso que você está me dizendo for a verdade, você está me dando um motivo para continuar vivendo, Breno. Eu não entendi, Doutor. É o filho do meu filho. Os mesmos genes. As mesmas características. O mesmo temperamento. Quem sabe o olhar do Daniel... Lembra como o olhar do Daniel era profundo, límpido? Eu... Eu vou ter a chance de ver de novo esse olhar... Nos olhos dessa criança. Doutor Ricardo, eu imaginei que... O filho do meu filho. Meu filho vai me dar o neto, Breno. O neto. No meu laboratório. Na minha clínica. Com um equipamento mais moderno, quase infalível. Este milagre vai ser feito. Daniel Aguilar, mesmo depois de morto, vai ter um filho. A semente do Daniel vai dar vida a uma nova vida. Vicente. Ô, Ricardo. Lembra que eu te falei que eu precisava de um sinal. Ah. Um sinal do meu filho. Do Daniel. Aconteceu um milagre. Calma. Calma. O que você está fazendo? Nem sabia que você voltava hoje. Que milagre é esse? Eu... É que eu ainda estou em estado de euforia. Mas é que tudo aconteceu... Muito repentinamente. Eu acho... Eu devo... Eu posso estar até... Delirando para tentar amenizar a minha culpa. Cheguei até a apelar pelos seus dotes mediúnicos para que meu filho me mandasse um sinal de que eu não tive... Eu não tive realmente culpas. Pelo... O que aconteceu? Sobre a morte do Daniel. Calma. Já entendi. Você ainda está sob o impacto da tragédia que você sofreu. Ricardo, vem cá. Senta aqui. O Daniel deixou o sêmen dele congelado aqui na minha clínica em perfeito estado para uso inseminatório. Esse é o sinal, meu amigo. Esse é o milagre. Gilmar. Sabe o que aconteceu com o Dr. Ricardo? Por que ele voltou de repente? Cuida do seu trabalhinho, Luciana. Cuida, vai. O Gilmar é insportável. Um segundinho e a Madre Vigilda já vai atender todo mundo. A Madre Vigilda já sabe que você é incapaz de roubar um pedaço de linha. Mas onde é que você se meteu? Pode entrar o primeiro, madame? Não tá vendo que eu tô concentrada, Zenilda? Eu preciso descobrir o paradeiro de Viviane. Eu sinto. Eu sinto que ela tá viva. Tá precisando de ajuda. E desde quando que você acerta alguma coisa, Gildete? Eu bem que te avisei e eu não soubidu nem nada, né? Tchau, tchau.